Olá Fofim, sou Finges, venho com vocês! Hoje eu tô com o meu pai! Olá galerinha, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai jogar mais ó de... MySing Monsters! Então bora lá? Bora lá! E hoje a Sofia vai abrir um monstrinho raro! Gente, vocês vão ver outro vídeo, sabe qual que você é? Qual? O Glugubassa! É pessoal, o Glugubassa tá quase pronto! Sim! Aqui, esse daqui é o... Brilha Coruja Rara! Brilha Coruja Rara, classe Raro Fogo! Novo monstro na ilha da Sofia Games! Gente, sabe qual que foi o seu nome... Dela? Qual é o nome dela? A gente vai mudar! A gente vai mudar! Vai querer deixar onde, Sofia? Perto! Perto da amiga? Vai deixar em que nível, Sofia? Dez! Vamos mudar o nome! O nominho! Olha, o nome dela é Skaia! Skaia! Vai mudar então o nome dela? Sim! Pessoal, pra mudar o nome, vai aqui na informação... Aqui ó, Skaia... É só clicar ali no nome e colocar... Muito bem pessoal! L-O! Carlo! Vamos aproveitar e dar uma olhada nos dados, pessoal! Ó! Ela gosta, como sempre... Ele gosta do... Igual a ele, só que no modo normal, não raro! Então ele gosta do Brilha Coruja normal! Ele gosta... Da banheira... E vê esse negócio aqui! Nós não conseguimos comprar! Vamos dar uma olhada aqui... Esse daqui no nível 13? Vamos deixar os dois no nível 13? Vamos! Pronto! Só pra comparar, pessoal! O Brilha Coruja raro dá 102 por minuto... O normal dá 80 por minuto... Então compensa muito mais o raro, não é? Pessoal, e aí? Qual variante rara e normal é o mais bonito? Vocês podem escolher dessa ilha aqui, ó! Você é Maduoso? Vamos mudar o nome dele! Vamos mudar? O nome dessa daqui vai ser Carol? Sim, Carol! Carol! Rol! Então é Carol e Carol! Eu tô colocando esse nome, sabe por quê? Por quê? É o nome do desenho que eu mais gosto! Qual é o nome do desenho? Carlo! Acorda, Carlo! Acorda, Carlo! Alguém daí já assistiu? Carol! Carol! Isso mesmo! Carol e Rol! Carol e Carlos! E aí, galerinha! O que vocês acharam dessa ilha? Ó, a Sofia aqui conseguiu uma lavareda, outra lavareda... É porque, na verdade, ela tava tentando fazer uma combinação, né, Sofia? É! Por causa que saiu um mostrinho novo que eu tô querendo, né? A gente tá tentando fazer, não é? Né? Isso! Vamos ver! Um triângue, mas... Brilha coruja! Brilha coruja! Brilha coruja! Brilha coruja! Mais a lavareda! Tchuuu! Deu lavareda! Quer ver que é a lavareda épica? Ou a rarã? Aí, pessoal, ficou mais bonito, não ficou? Sim! Aqui, ó, esse daqui é o nosso novo monstro épico, né? Sim! Da ilha? E aí, pessoal, o que que acharam dessa aí? Tá bonita? O somzinho tá legal? Tá legal! Beleza! Então, bora! Que você gostou! Deu que será que você é o canal, gente? Tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal! E muito obrigado por ter assistido até aqui! E fui!